Gente, eu nem acredito na rapidez que isso foi organizado Aê, alô, alô Alô, galera Bits, vocês são p*** demais Fizeram tudo muito rápido Ei, ei, tchá, tchá Tchú, tchú, tchá, tchá Vai ser um grande aprendizado Chegamos Eu acho que eu fui a primeira a chegar nessa ilha, meu Deus Eu acho que vai ter pegação, né? Eu acho que não vai ter briga Plínio, se acalma Eu vou deixar ele ir, vai Seja feliz Vamos conhecer essa ilha Amei, estão chegando, senhor Finalmente, não tô sozinha Vejo que já estão animados Vocês estão prontos? Estão Mentira Se tudo der certo, vai tudo dar errado, gente Cadê a patroa? Cadê a patroa? Chega, chega, chega Finalmente Olha que demora Cacete, meu pai tá fazendo aqui Uma copa da galera É o participante mais esperado A gente tá ferrado Estão preparados? A gente tá muito animado Eu não, eu não vou contar Pra quê? É curioso Eu não sei Eu também tô Eu não sei também A gente não sabe nada que vai acontecer Vai ter líder Eu não sei A gente vai ser eliminado Vai ter votação É só pra gente ser feliz É um reality só de coisa boa Não é de coisa triste Não é de momentos tristes É só de momentos bons E essa raça falando enrolado? Amiga Essa é minha amiga Você vê aquela minha música que você adora? Don't make me crazy Ela que escreveu Ela é minha compositora Será que todo? É fácil escrever canções para cantantes que são tão boas É fácil escrever canções para cantoras que são tão boas Arrasou, hein? Olha só Alô Oi, gente Alô Vamos apresentar de um por um Oi, gente Eu sou a Gabi Tudo bom? Eu sou o Lip Tô indo pra mais um reality Por causa disso aqui, ó Fazer o quê, né? Quase não gosto Então, as pessoas estão shippando vocês dois, tá? Só pra vocês saberem E é o seguinte A gente tem uma convidada misteriosa que vai chegar Eu não sei de nada que vai acontecer Então eu sou parte de todo mundo Junto com eles, tá bom? Eu vou estar vivendo a minha vida Não vamos julgar a gente A gente não teve tempo pra chamar coach Pra preparar o que a gente ia falar Um beijo Tchau 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 não sei que horas são, não sei que eu tô amando, várias surpresas. Ontem, cada um foi pro quarto que quis, foi um Kikiki, Kikiki, Kikiki. Obrigado, Senhor! É verdade ou é mentira? Onde você pretende dormir hoje? O Lipe dormiu na cozinha. Nunca contei isso em lugar nenhum, tô f***ida. Verdade total. Vocês sempre levaram Beats pra tudo quanto é lugar, né? Chegou a vez da Beats levar você e mais quatro amigos pra algum lugar. E não é lugarzinho no Churuca, não. É pra essa ilha aqui que eu tô agora. A ilha da Beats e da Anitta. Tá, mas Anitta, o que eu tenho que fazer? Basta... Beba com moderação.